Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, que tal esse bolo de chocolate branco com cereja? Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E vamos iniciar o nosso recheio, e para ele vamos usar 300 gramas de chocolate branco, que eu já derreti com 100 gramas de creme de leite, tá? Viver em um banho-maria, quem optar também pode levar aí ao micro-ondas, tomando sempre o cuidado de ir devagarzinho para não queimar, principalmente quando é chocolate branco. E o chocolate que eu utilizo é da Norcal. E para dar aquela leveza, Chantilly Norcal, Chanty Mais, eu vou utilizar, começo com duas colheres e vou misturando aqui. Pessoal, hoje devido ao calor que está aqui, às vezes vai ficar um pouco, ficou um pouco molinho, mas vocês fiquem tranquilos, quando vai para a geladeira fica um recheio super cremoso e firme também. E vamos misturando com essa delicadeza, para incorporar aí e deixar o nosso recheio delicioso. E vamos lá. E olha o nosso recheio. Aí eu coloquei mais uma colher que não apareceu, então foram três colheres de sopa aí de Chantilly. E a cereja, ó, vocês podem ver que eu tinha passado pela peneira, mas eu evitei aquele caldinho, tá? O recheio fica molinho desse jeito. Quem quiser levar para a geladeira, para esperar ele pegar uma consistência, pode também, pessoal, mas eu vou montar o bolo dessa maneira e podem ficar tranquilos. O que vocês não podem também é deixar na geladeira ou deixar fora por muito tempo, porque ele fica muito firme, tá? E depois ele não vai colar no bolo. E o recheio, pessoal, eu vou dividir por três partes. Então, essa quantia de recheio, você consegue rechear uma forma de 15 por 10. Eu olhei e vi bem. Ah, e quem quiser pesar também, para dividir melhor ainda, né? As proporções podem estar aí pesando. A nossa massa é uma massa de 15 por 10. É uma receita aí de três ovos. O pessoal já está acostumado, quem acompanha, que eu faço ela. A calda é a calda base, mas pode ser a caldinha de preferência de vocês. Aqui eu me desci, vamos para mais uma parte aqui do nosso recheio. Agora, finalizando três partes de recheio e foram quatro discos de massa. Vai para a geladeira. Pessoal, vocês podem deixar aí por pelo menos oito horas na geladeira. Ou, se você preferir, de um dia para o outro, tá? Pode ficar tranquilo, que é um recheio maravilhoso. Com o último disco, eu me desço e levo para a geladeira. Porque assim que firmar, a gente vai seguir decorando aqui o nosso bolo. Agradecendo muito o carinho de vocês. Agradecendo a todos que compartilham os vídeos. Muito obrigada. E essa calda que eu utilizo é água e leite condensado. Feito isso, agora a gente segue decorando aqui o nosso bolo. E olha que super firminho que ficou. Chantilly, norcal, chantilly mais sabor leite condensado. Que eu utilizo para a nossa decoração. Pessoal, eu vou deixar o bolo todo branquinho, todo charmoso. O prato que eu utilizo é da Descartes. Pessoal, a Descartes caprichou nos pratos, nos cake board. São várias cores e vários tamanhos também. Vou deixar para vocês o contato da Descartes, é claro, também. Aqui, eu tirei a parte de cima, tá pessoal? Sabe aquela parte? De cima e da parte de baixo do bolo também. Para deixar um bolo mais clarinho na parte superior. Tem gente que gosta até de tirar da lateral, tá? Às vezes eu até tiro. Mas normalmente eu deixo. Já vai com tudo que a gente sempre acaba decorando, né? Com a espátula, passo em todo aqui o nosso bolo. O bico que eu passei em volta, foi o bico 1A da Cake Brasil. Eu faço assim porque eu gosto, porque eu acho que fica numa proporção boa aí. E cobre todo o fundinho de bolo também. Com a espátula aqui, acertei a parte de cima. Gosto também, sempre de fazer uma finalização. Ou no pincel, ou às vezes dessa maneira aí. Com a pontinha da espátula também. Um trabalho na parte superior. Feito isso, agora a gente vai de caldinha. A caldinha, pessoal, é apenas chantilly batido com chantilly líquido. Aqui eu resolvi fazer um teste com essa embalagem. E eu cortei um pouquinho maior. Aí vocês podem ver que as gotas saíram um pouquinho diferentes. Então a gente tem que prestar atenção também a hora que a gente corta a pontinha. E aqui com o bico 4B da Cake Brasil, as rosetas para dar um charme. Então a caldinha é apenas chantilly batido e chantilly líquido até deixar um ponto bem molinho. Então você coloca pouco batido, tá? Depois você ir acrescentando, principalmente agora no calor. Então coloca para você colocar não tanto de líquido. Mas ela tem que ficar molinha para escorrer, tá? Na parte de baixo faço o acabamento. E é claro, o charme da dona cerejinha em cima do bolo não podia faltar. E agora vamos cortar. E mostrando para vocês o prato da descarte. E olha a nossa lindeza, pessoal. E é claro que eu vou cortar aquela fatia toda especial para vocês. Agradecendo muito o carinho de vocês. Agradecendo a todos os inscritos. E convidando a você que está passando aí e ainda não está inscrito no canal. Se inscreve aí. E tem muita coisa deliciosa. Muita receita de bolo. São coisas diversas. Tanto doce quanto salgado. Porções grandes, porções pequenas. Tudo feito com carinho para vocês. E olha a nossa fatia de bolo. Que lindeza de hoje. Muito obrigada a todos pelo carinho. Sem formas de agradecer vocês. Muito obrigada mesmo. E aí a nossa fatia para vocês aí. Estão servidos. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo sempre vocês no próximo vídeo.